Dá pra mim Para de fazer cênia, novinha, nós de ganhese Paga de santinha, sem charminho, fortalece Fortuna, favela, subiu o morrão Ganhei sua intenção, na sua cara de safada Hoje tu vai sentar com o menor do plantão Tarde pensar na mão, só não fica apaixonada Só não fica apaixonada Só não fica apaixonada Que bandido não namora, não se apaixona Mas pode sentar pra mim, falando que me ama Que bandido não namora, não se apaixona Mas pode sentar pra mim, falando que me ama Vai sentar pra mim, falando que me ama Vai sentar pra mim, falando que me ama Vai sentar pra mim, falando que me ama É isso que eu prezo, eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da trita, se acorda o prédio Na hora da foda, mas pode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Me xinga toda hora Depois que eu vim sentar pro bar Vai se trota, garoto Já sai da minha bota Já rasgou minha surda, mas queimou do de modo Eu tava de cara, cheia de história Independente do que acontecer, DJ Charu Tu quer foder Se trata da outra, sai da minha bota Já rasgou minha surda, quem mudou de modo Eu tava de cara, cheia de história E agora chora, chora, chora Se trata da outra, sai da minha bota Já rasgou minha surda, quem mudou de modo Eu tava de cara, cheia de história E agora chora, chora, chora O que ficou chora, que rabão Vai tá, vai tá, cabelo Tá chão, essa coube, cê tá Rainha, tá super chora Várias poses são maneiras Que aprendeu lá no passado Sete anos e ganada Terminou com o namoro Rainha, tá super chora Quem diria, foi um prazer te conhecer Um belo dia, tá hoje pra ti Ela é espetacular, a mulher que é um assunto Vai fazer comigo várias coisas no local Ela é espetacular, a mulher que é um assunto Vai fazer comigo várias coisas no local Ela é espetacular, a mulher que é um assunto Vai fazer comigo várias coisas no local É o Rosinho É a nossa lenda Sempre mandando pra elas Pinta do cabelo cacheado Da cor do pecado Hoje eu acordei meio bolado E ainda estou no quarto Olhando seu retrato Lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços Carícias e amassos Foi muito lindo Tem o que contar o relato Nós dois pra lado Dentro do carro Convido o convite Convido o fechado Convido o fechado Olha só um dois pro vaso De lado De quatro Vai almoço Eu sou te afuriado Meu amassou De lado De quatro É tudo isso Não vai te dar Naquele prato Beijos e abraços Carícias e amassos Foi muito lindo Tenho o que contar o relato Nós dois pra lado Dentro do carro Convido o fechado E o sol Contando o baixo De lado De quatro Vai almoço Eu sou te afuriado Meu amassou De lado De quatro É tudo isso 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 Pense em pequenininho Na bunda grandona Pense em pequenininho Na bunda grandona Pra essa cavalona Pense a cavalona Pense a cavalona Pense a cavalona Vai sacando a bola, vai sacando, vai sacando, vai sacando a bola Tô pedindo pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca, você tem mais jeito Na hora de sentar, tu já sabe a maldade Então vem meu amor, fica de juro No beco da favela, vai ter sacanagem Tu olha pra minha cara, eu puxo teu cabelo Aí tu acelera e vem do meu rato Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar Eu vou sentar, eu vou sentar Caxéreca devagar, bota, 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 pode penetrar Bota, 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 pode penetrar Bota, 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 bota